Olá pessoal, vamos agora fazer a última gravação do site doc, então lembrando as atividades eu passei atividades aqui relacionadas a criar o site doc.pc O doc é um site estático, vai ficar doc.pcxx.aulooifrn.br, vou acessar aqui o meu, vou botar aqui o pc01, ele vai aparecer não encontrado, ótimo, então como é que a gente vai fazer isso? Vou acessar lá auloo e depois o meu pc, está aqui, acessei auloo, acessei o meu pc, e aí aqui eu vou criar, vou precisar instalar uma ferramenta chamada mkdocs Instalei o mkdocs, aí o mkdocs funciona assim, você vai fazer mkdocs, ele vai dar uma ajuda Então, vou usar o mkdocs new para criar um novo site, mkdocs new site ulu Esse vai ser o nosso padrão, aí ele cria uma pasta aqui chamada site ulu Você entra na pasta Você entra na pasta site ulu E aqui a gente vai fazer as configurações, certo? Então, vou aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir no acessar o gitlab md.net barra gitlab, certo? E aí o que você vai fazer lá? Você vai criar um repositório, certo? Que é para ter o backup dessa pasta aqui Então, vou acessar agora Então, já acessei jurendi.net barra gitlab, tá aqui Eu vou criar um projeto E o nome do projeto vai ser site ulu Vai ser privado Aí você marca aqui para Você deixa assim, sabe? Desse jeito Bom, assim que você criar o site, ele já vai dar algumas instruções aqui Você vai seguir as instruções No caso, essa instrução aqui, tá? Em partes, tá? Então, primeiro a gente vai fazer essa parte aqui Que é configuração do usuário Então, você configura seu usuário Certo? Pode copiar e colocar essas configurações por questão de velocidade Tá? Então, apesar que eu prefiro que vocês No endereço de e-mail, vocês coloquem o e-mail do escolar, tá? Se você puder digitar, é melhor Eu, por questão do tempo aqui Certo? Da gravação Eu vou copiar e colar Então, vou só colocar o meu endereço escolar aqui Pronto E aí O pulo do gato Tá agora, certo? Eu vou acrescentar essa outra linha aqui, ó Git remote add origin Cuidado Não vá copiar isso que aparece aqui, o resto, tá? Então, eu vou botar aqui Git remote add origin Espaço E agora eu vou copiar o URL aqui, ó Tá? Você copia o URL lá em cima E eu vou colar Ah, tá Aí ele tá reclamando que isso aqui não é um repositório do git É porque eu esqueci de fazer isso aqui Git init Tá? Vamos fazer git init Pronto Agora ele vai aceitar aquele git add origin Pronto Aí eu vou acrescentar os arquivos Git add ponto Espaço ponto Eu vou registrar Que é o comando git commit Menos m E uma mensagem entre aspas Antes de adicionar Eu esqueci de um detalhe Você precisa criar um arquivo para ignorar Você vai fazer assim Apple Entre aspas Vai botar Site Maior que Ponto git E ignore Tá? Isso aqui é para ele ignorar a pasta site Inclusive eu vou botar aqui barra Para ficar claro que é uma pasta Pronto Agora você pode fazer git add ponto Ele vai acrescentar todos os arquivos que estão aqui Inclusive um arquivo oculto Tá vendo? Esse ponto git ignore E o conteúdo dele Ele vai ignorar aquela pasta site Que na verdade ele nem vai criar Mas enfim Eu vou registrar então isso agora Git commit Menos m Primeira importação Pronto Ele acrescentou esses arquivos E para eu enviar isso aqui para o git lab Eu vou executar esse comando aqui Git push Menos u Origin master Vou fazer git push Menos u Origin Master Aí ele vai solicitar Seu usuário E sua senha Do git lab E aí se você recarregar aqui Aquela página já está lá Mas aí tem um detalhe aqui A gente vai fazer o seguinte Eu vou Vocês viram que tem um arquivo aqui chamado mkdocs? A gente vai precisar editar esse arquivo Então eu vou fazer aqui nano Mkdocs.yml E aí você vai apagar esse conteúdo aqui Ctrl K Eu vou usar o vim aqui Porque o vim vai me deixar colorido Tá? Ok Aí eu vou pegar um modelo Que eu vou passar para vocês Que é esse modelo aqui Tá? Que eu tinha feito para a turma de vocês Então Fechou Copiar aqui É É melhor copiar com o nano, tá? Colar no nano mesmo Porque o nano vai manter a formatação E eu vou só depois abrir no vim Para explicar aqui Então Aqui você vai Você pode não botar o autor Certo? Só bota se você quiser Não é para Pautar aqui Você pode O nome do site E você Botar lá o Vc XX Aqui é para documentação mesmo Do Certo? Do que vocês vão fazer Aqui o site de Olha o pulo do gato aqui Você vai fazer Você vai fazer Site de VAR www Doc Tá? E aqui Repo url Você vai botar aqui O que? Aquela url Certo? Que você copiou Aqui Eu vou copiar A minha Essa outra parte Aqui Eu vou Deixar quieto Por enquanto Eu vou só Colar aqui Do Ddenison Porque eu acho Que tem Tá faltando Uma coisa Ali Vou pegar Aqui o Ddenison O modelo Pronto Falta Docs Aqui no final Tá? Então Vocês vão Colocar aqui Edit Barra Master Barra Docs Certo Pronto Aqui o tema Vocês podem apagar Essa parte aqui Não precisa E Eu vou Encerrando por aqui Vou salvar E aí só pra concluir aqui Certo? Minuto final Vou tentar carregar Aquele site lá O doc Será que funciona? Ainda não tá funcionando Então quando eu digitar agora Próximo comando Ó Mkdocs Build Ele tá reclamando o tema É Aqui eu acho que é Name Mkdocs Vamos encerrando aqui Pronto Ele deu permissão negada Então o que é que você faz? Faz Sudo John Dollar User Dollar User Na pasta Barra 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 Pronto Aí aqui Quando você fizer Mkdocs Build Ele Já salvou lá E aí em tese Quando eu abrir aqui A página Ó E o mais interessante Cada página que você acessar aqui Eu vou criar uma página aqui Pwd A documentação do site Vocês vão fazer na pasta docs Então eu vou criar um arquivo aqui Vim Lorem.md y .md Só pra demonstrar Essa aqui é a Lorem Se não me engano Blah 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 E eu vou criar aqui A Y Tô usando o markdown aqui Certo? Blah 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 Aí eu vou gerar de novo o site Lá Lembra que eu tô na pasta docs Aqui Pra eu gerar Eu tenho que estar na pasta Que tem um arquivo mkdocs.ym Então esse arquivo Essa pasta aqui Ela que tem um arquivo mkdocs.ym Aí eu vou fazer mkdocs.md Olha o que vai acontecer O site vai ficar atualizado Lá agora Com aqueles novos arquivos Ó Tá vendo que apareceu Y aqui E apareceu Loren Pronto E aí Olha o pulo do gato Aqui ó Edit on gitlab Mas antes de você editar No gitlab A página Você tem que Fazer um joguinho Aqui Você tem que Voltar pra pasta site Olu Editar Git Add Git Status Ele vai dizer Que esses arquivos Foram modificados Outros foram alterados Dica simples do git Você faz git Add Espaço Contra Pronto Ele já adicionou tudo Aí você faz git Commit Menos m A mensagem de consolidação Então É Ascunho As páginas Loren E Y E aí Você precisa enviar isso Pro servidor Aí você faz git Push Menos u Origin Master A matrícula E a senha Pronto Isso daqui Já foi lá Para O servidor git Lab Se vocês Voltarem lá Pro git Lab Projetam Se eu entrar aqui Na pasta Docs Vocês vão ver Que já aparece Opa Aqui eu tô na de Dentro Voltar pra mim A minha aqui Observem que Se eu entrar aqui Na pasta docs Já aparece aqueles Dois arquivos Y E Loren Bom O legal aqui é o seguinte Aqui eu posso editar Certo Então Como é que eu vou editar Aqui Depois que eu gerei o site Se eu clicar aqui Eu tô na página Loren Observem que apareceu aqui Loren Se eu editar No git Lab Ele permite que eu edite Aquela página Diretamente no git Lab Então Não vou explicar ainda aqui Como a gente vai Fazer essa Essa brincadeirinha Mas aí Pra encerrar aqui Eu sugiro Só o seguinte Se você quiser mudar o tema E aí eu vou fazer Essa mudança aqui Foi o que eu fiz Com o Denzel Eu fiz o seguinte Eu instalei o pacote PIP3 Surdo apt install Minus Y Python Python PIP3 Python 3 PIP E aí tem um tema Que eu gosto muito Que é o tema material Que é o tema usado pelo Acho que pelo Android Se não me engano Tá Então Você pode usar o tema Material Pra Deixar o site Um pouquinho mais elegante Eu acho Eu gostei do Então Como foi que eu fiz No de Denzel Eu fiz o seguinte Então Eu instalei O Python 3 PIP E posteriormente Eu fiz PIP3 Install Menos Menos User E aí eu instalei MKDocs Material Certo Que é Um tema Pra o MKDocs Aí ele vai baixar E aí uma vez Lá no Site Olu Eu vou editar o arquivo Lá em MKDocs E vou dizer Que o tema Aqui não vai ser Mais o nome MKDocs Vai ser material Tá Antes de digitar O comando MKDocs Build Eu vou mostrar Pra vocês Aqui Como estava E como vai ficar O site Cadê o site? Vamos lá Voltar pro site Aqui ó Tá vendo que ele tá assim O site Ele tá usando O tema padrão Do MKDocs Aí agora Quando eu gerar Aqui ó Ele vai tá Já usando Um novo tema Tá vendo? Esse é o novo tema Aí aparece o lapizinho Aqui Então são dois temas Possíveis E é isso aí Espero que tenham gostado E vamos botar Todo mundo aí Seus dois sites Pra funcionar Tá? Esse no caso específico Foi o da Da documentação E lembrando que Eu já conto Que você já tenha Configurado a parte 2 Tá? Então vou interrompendo Aqui a gravação Veja aí Vamos lá.